Então, bora agora pegando o livrinho de história Onde nós estamos aí falando hoje sobre os povos africanos E essa música que eu coloquei aqui pra vocês agora É uma música africana bastante famosa É Massaca Kids, africana dance Aqui tem dizendo, só não sei se é o nome dela Então vamos lá Estou compartilhando aqui com vocês a atividade Lembrando que para responder todas as atividades Você precisa ler os textos Então os textos das páginas 142, 144, 146 Eu coloquei ontem como leitura do dia Então pra vocês já irem se aprofundando Já irem vendo o que a gente iria ver no dia de hoje Então fala aí da diáspora africana Onde em seguida eu vou na página 143 Vocês estariam respondendo Então, no primeiro ele pede pra você explicar O que foi a diáspora africana E qual foi a causa desse movimento Então foi a migração forçada A diáspora africana foi a migração forçada De povos africanos para a América entre 1550 e 1850 E a causa da dispersão de africanos Foi a vinda forçada pelos mercadores de escravos No número 2 Opa Por muito tempo afirmou-se que os africanos Que vieram para o novo mundo Pertencem ao mesmo povo Explique por que essa afirmativa está errada Porque a África é um continente enorme Que possui diferentes povos e culturas E apenas para o Brasil Vieram muitos grupos culturais Os mais numerosos foram os bantos Os malés e os iurubás Então você leu direitinho aí Os textos você percebeu aí na página 142 tinha essa resposta Na terceira questão Você iria observar a imagem ao lado E iria pesquisar aí Em livros, sites, revistas E responder as questões Aqui nós temos a festa do Congo De Nossa Senhora de Fatma No município de Milagres No estado do Ceará em 2016 E as características dessa festa são Os grupos escolhem rei e rainha Um rei e uma rainha para a festa E eles fazem cortejos e danças Na letra B ele pergunta Quais são os estados que ela acontece Além do estado do Ceará Como nós temos aí dizendo Que essa é uma festa que está acontecendo Que aconteceu no Ceará em 2016 Ela também acontece em Minas Gerais Espírito Santo Rio de Janeiro São Paulo Goiás Entre outros estados E qual a relação dessa festa Com a cultura dos povos africanos Que vivem no Brasil A Congada é uma referência A festa de coroação dos reis No Congo E tem influência dos povos bantos Que vieram para o Brasil Então essa letra A, B, C Você estaria aí pesquisando Para estar respondendo Em seguida você iria fazer a leitura Na página 144 Para estar respondendo A página 145 Na página 145 No número 4 Sobre o comércio entre europeus e africanos Você iria responder O que os europeus Buscavam na África Ouro, marfim e africanos Que eram vendidos como escravos E que produtos europeus Levavam para ser comercializados na África Então tecidos, cavalos, armas de fogo E bebidas No número 5 Ele perguntava como era a escravidão na África Antes da chegada dos europeus e depois Então antes as pessoas eram escravizadas Em guerra Por dívida Ou por cometerem crimes Mas eram raras a venda de escravos Então mesmo antes da chegada dos europeus Eles já eram escravizados Devido às guerras Devido às dívidas Se comprassem, não pagassem Se não tivessem como pagar Então eram escravizados Ou por estarem cometendo crimes Mas era muito rara a venda desses escravos E depois com a chegada dos europeus Essa venda ela tornou-se Um comércio muito lucrativo Então com isso eles buscavam Os africanos passaram a ser perseguidos E caçados para ser vendidos na África Então às vezes nem tinha dívida Nem tinha guerra Nem nada aí Mas eles acabavam sendo escravizados Então se tinha uma família ali Mesmo que ela não devesse nada a ninguém Se eles vissem que aquela família Era uma família que dava produção Que tinha todos aqueles requisitos Que eles desejavam Então eles acabavam Mas, benção de Deus Eles acabavam escravizando essa família E vendendo Muitas vezes fazendo a separação De pais, filhos e mães No número 6 Vocês iriam observar a imagem Aqui E descrever as condições De as viagens Nos navios negreiros Então nós sabemos Que as condições Elas eram péssimas Alimentação A higiene Então eles viajavam Amontoados Nos abafados Por onde os navios Sem condições de higiene E com alimentação precária Muitos recebiam O castigo Para os físicos E adoeciam E morriam Durante a viagem E esses que morriam Acabavam sendo lançados Ao mar Então Infelizmente Não chegavam ao seu destino final Acabavam morrendo ali Então muitas famílias Foram ali Destruídas Com essas Com essas viagens Aí Com essas Péssimas condições Desses navios negreiros Em seguida Você estaria lendo Aqui a página 146 Que fala sobre As ações afirmativas E respondendo A página 147 Onde ela pergunta Aqui na página 147 Nós temos as seguintes questões Para você explicar O que são Ações afirmativas Aqui fala Aqui tem um cartaz Do congresso Referência nacional De promoção Da igualdade racial E O que são Ações afirmativas São medidas Que visam Reparar Ou compensar Ações Que prejudicam Discriminam Determinados grupos sociais Nós sabemos Que aí ainda existe Infelizmente A discriminação Nós temos O racismo As pessoas Que ficam Falando bobagem Sobre as pessoas Negras Acabam Dizendo coisas Que não existem Que não são gente Que são isso Que são aquilo Então São medidas Que vão estar Reparando Nessas ações Então Para estar Acabando Com esse racismo Por um Brasil Porque a gente Tem aí um Brasil Melhor E essas 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 discriminações Infelizmente Elas não são Só no Brasil São no mundo É no mundo todo Essas discriminações Tá No número 2 Que semelhanças Entre Brasil E os Estados Unidos Eles levaram Esses países São os afrodescendentes Que todos eles Tenham Acesso A educação Como qualquer Uma outra Pessoa Tá Eles Têm direito A educação Têm direito A saúde Têm direito A tudo Que qualquer Um outro Outro cidadão Tenha Aqueles Também Têm Esse direito E no número 4 As políticas De ações Afirmativas Visam Reparar Essa falta De acesso A educação Que perdurou Por séculos Qual é a sua Opinião Sobre essa Reparação Então vocês Iriam estar Destacando Aí Que os negros E pardos Foram considerados Cidadãos A partir da Apolição Mas Mesmo assim Continuaram Por muito tempo Sem uma série De direitos Embora tenha Tido aí A abolição Tá Considerando Eles como Cidadãos Infelizmente Ainda hoje Ainda hoje Muitos Continuam Sem Esses Direitos Além de Hoje Conviverem Com várias Práticas De discriminação Então muita Gente aí Discrimina Os povos Negros Tá São Essas Eles Não tem Direito A chegar Na escola Não tem Direito Estar Estudando Não tem Direito A saúde Que começa Dali A discriminação E às vezes Até Piadinhas Injustas Piadinhas Desagradáveis Com essas Pessoas E Por hoje Nossa aula É Só Que tá Deixando Aqui Um beijão Pra vocês E dizer Que amanhã Nós não Teremos Aula E com a oração Aude dos professores Amanhã Nós não Teremos Aula Foi uma Leia Em todo O país Que no dia Do professor Não haja Aula Então se esse dia Cair no sábado Ou no domingo Ele é colocado Para a segunda Feira Mas esse ano Ele caiu Na quinta Feira E nós Jantaremos Amanhã Certo? Voltaremos Sexta Feira A partir Das Oito Horas Da Amanhã Então Com Super Beijo Super Abraço Um Cheirão Bem Grande Obrigada A vocês Por estarem Fazendo Parte Da minha Vida Parte Da Da Professora Adriana Um beijo É pra Vocês Para a mamãe De alguém Que ficou Professora A mamãe De Alice Que é professora A mamãe De Arthur Guilherme Que é professora A mamãe De Arthur Fabrício Que é professora Então Super Beijo Para essas Mamães E para as mamães Também Casam Que são As primeiras Professoras De vocês Não tem A profissão Como professora Mas que são As primeiras Professoras De vocês Foi Que ensinou Vocês A falarem Vocês Andarem Ensinou A vocês Muita Coisa Desde o Nascimento De vocês Então Beijo Para as Mamães Também Super Beijo E até Sexta-feira Tchau Tchau Bye Bye Coração Tchau Amores Tchau 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 Tchau